Viu o clipe da live? Já tô gravando já, mano. Já tô gravando com o OBS ali. Pronto. A gente tirava o clipe da live, então eu gravava aqui e depois postava. Tô gravando aqui já. Então, pra uma hora. Só espero que não pese essa bagaça. Vambora. Ô, Jorge, a gente usa o Discord, doido. Discord é um programa aí, tipo um Skype, tá ligado? Só que mais moderno e mais bugado. Na verdade, o Discord tá virando uma cópia do Skype, só isso. Os bugs, então, tão uma beleza, tá igualzinho. Nó. E aí, André Nery, salve. É muita trairagem com o patrãozinho sorriso. Ah, sai fora, capaixão. Só o outro. Se ficar nojo, eu vou colocar durante o dia, tá? Pra gente ver o trecho aí. Ih, tá escurecendo mesmo. Acho que eu já vou colocar aqui já de uma vez. Coloca logo. Já há pouco de dia aqui, porque o negócio é ver o trecho, né, mano? Oito horas da matina. Aí. Agora. Se eu fosse o Volvo, eu não tinha nem saído do lugar agora. Meu Deus! Meu pai, mano. Quantas toneladas que ele tava no treetrain, mano? 53 ou era 52? Ah, eu tô com 51, mano. Detalhe, eu tô de pobre, né? Tá um pouquinho mais leve e tá com oito por quatro, né? Quantos cavalos que era o Volvo? 540. O Constellation aqui tá com 400 e... Acho que 420. Aí, ó. A diferença, a diferença força, carga, tá alta ainda. Ó, aqui eu tô de terceira. Terceira reduzida. Vou deixar ali pra vocês verem as marchas que eu tô ali, ó. É muita trairagem com o patrãozinho, hein, senhor Reiser. Tá bom, rodando, ó lá, tá bom, rodando em 250, de boa. De boa. Ó, a potência tá filé, ó. Não tô deixando chegada vermelhinha. Aí tem motor, é, tem motor pra dar e vender ainda, meu. Vai embora, ó. Não precisa ir de erguer o lixo ainda. Não tá patinando. Não, vai embora, né? É Volvo, né? Fazer o quê? Quando eu falo que Volvo, né, mano? Volvo, Volvo é só um tapetão, né, mano? Quer colocar Volvo na estrada de terra, ainda por cima, carregando madeira. Era melhor ter pegado a 38, né, mas, né? Cuidado com as onças. Que nada, rapaz. Cadê o matador de onças? Matador de onças, cadê? Uau, uau! Meu Deus, cara, olha isso. Mano, detalhe, isso tudo está sendo gravado. Isso tudo está sendo gravado e vai ser postado em vídeo depois. Tá no automático, o rádio e o patrãozinho tava com o câmbio automático. Não, eu tô no sequencial, eu sou besta. Nossa ideia. Vou colocar o caminhão no automático, me ajuda aí, né? Aí, pena. Ah, para, rapaz, que tem coragem, mano. No sequencial aqui, ó. Passando as marchas aqui, controlando o caminhão no acelerador. Você é besta? Essa ideia. Aí, já tô na madeireira, chá. É, vai aonde? Já tô na madeireira. Dá até vontade de encostar aqui e pegar um tritinho madeireiro, né? Para ficar igual ali, ó. Né? Pior que não tem. Ah, então aí não vale, né? Claro que vale. Volvo é tipo, você tá doido. Tá doido mesmo? É raiva uma, tá da outra. Live marcada. Meu Deus. Ai, ai, ai. Vamos embora que agora vai começar a entrar na lana. Agora vai começar a sofrer isso. Claro que não vale, sem validade isso, ó. Já estamos passando por um primeiro atoleiro, hein? Nós estamos passando como nele? Ele já agarrou aí, ó. Agarrou aí de primeira. Como que nós passamos no atoleiro? Olha a ladeirinha, a ladeirinha. Olha a ladeirinha. Quinta, hein? Agora que eu tô pedindo marcha, ó. Vai pedir marcha agora, ó. Quarta reduzida. E tá indo embora, ó. Eu acho que o Volvo ficou aqui, não ficou? Ficou? Que cuidado, cara. Terceira reduzida. Agora deu uma encostada. Agora é a hora de... Leva, mano. Agora é a hora da tática ninja, né? E aí? Olha lá. Ó, empina o bumbum e vai embora, doido. O bicho não patina de jeito nenhum meu patrão, vai embora. Joga no painel, joga no painel, joga no painel. Joga lá no painel, joga no painel. É. Pronto. Isso, isso. Aí, agora vai. Bora. Você tá burlando o sistema, tem que ser automático e tá ok? Chegou ele com a conta do Serjão Berranteiro. É. Eu só sei que tá indo embora, doida lá. Devagar e sempre. Que isso, vi que tá passando o mico ao vivo. Que isso? Que objeto é esse no volante, Raiz? É um item de DLC, né? Que você tem que usar lá do... Eu uso o do Sisley. É um pack de opcionais do Sisley aí pro interior, né? Só que você tem que tá com... Tem que ter DLC de interiores aí pra ele funcionar, né? É o PBB, o PB8. Isso aí. Calma, Airo. Calma que aqui nós temos o dom, mano. Aqui nós temos o controle dele. Calma, Airo. Calma que aqui nós temos o controle. Entorta o chassi e vai, tio. É, mano. Nem que eu chego lá em cima só com a cabine e o volante na mão. Mas nós sobemos. É... Jorge Eduardo, esse Jean é o Jean PCA? Ah, não, não. Esse é o Jean Oliveira. Olento com Oliveira. É, mano. Ó, que enverga e vai embora, tu. Cê é louco. O Iron não acreditou. É, o Iron não achou que ia ficar, mano. Eita impressão. Cê é louco. Cê é doido. Ó. Sobe a frente e vai embora, tu. Esse é o Jean Boleto Oliveira. Jean dos Boletos. É, ó. Eu até vim aqui pra ouvir o Bob roncando. É. Mas vai ter vídeo depois, Wilton. Dessa live vai sair uma gameplay, mano. Bob, já tem o título da live, mano. Bob no trecho que o Victor Rodrigues não aguentou. Vai. Ai, cara. Meu Deus, não presta não, na moral. É. Outra ponte de madeira, hein. É, depois dessa vem a ladeirinha com a toleira. Eu tenho que ir na manha, doido. Pode forçar, pode ser... Na afobação, mano. Então tá. Deixa eu mostrar uma parada ali pro Robson, né. Bruto aí. Sobe que sobe. Mano, o que mais pesa nas configurações gráficas? O Lucas Vídeo hoje, cara. No ETS2, o que mais pesa é isso aqui, ó. Oclusão de ambiente. E o anti-aliasing, né. Porque no geral, o dimensionamento também, né. Quanto mais dimensionamento tu coloca, mais pesado fica seu jogo. E tem uma coisa que no jogo não tem como você colocar baixo, porque vai zoar teu game. Detalhes do reflexo e qualidade da textura, né. Textura do jogo. Você tem que deixar tamanho da textura do jogo, né. Que fala aqui, não. Como é que tá o nome aqui, mano. É, tem aqui, textura. Qualidade de textura. Qualidade de textura. Qualidade de textura. Qualidade da textura aqui, ó. Isso aqui você tem que deixar entre médio e alto, cara. Se tu colocar muito baixo, fica muito zoado o gráfico, entendeu. Mas o que mais pesa hoje no ETS, na minha opinião, é dimensionamento. Por isso que eu deixo em 200. Anti-aliasing eu deixo no talho. E o ambiente ocluso eu deixo no alto. Porque pra mim não faz muita diferença. Agora o dimensionamento, se eu subir muito ele, pesa. Principalmente porque eu jogo mais em live, né. E os retrovisor também, né. Os retrovisor. Isso mesmo, bem lembrado. Retrovisor eu deixo no baixo. Eu seto entre baixo e médio, né. Luiz Eduardo Gamer, salve. Raiz ideia. E aí, mano. Luiz Eduardo soltou um... Galera, vou dar uma dica pra vocês aí. O Luiz soltou, mano. Uns baús lá, top. É... Uns baúzinhos lá, dois eixos, um eixo. Bem da hora. É... Eu ainda não gravei com eles. Porque como os baús não dá pra ativar tudo no mesmo tempo. Aí eu tenho que gravar os vídeos em trechos separados. Pra depois juntar tudo no editor. Pra mostrar em detalhes os reboques, né. Quando o cara lança um mod assim que tem muito detalhe. Eu gosto de gravar tudo certinho. Então eu vou gravar o vídeo provavelmente aí no sábado. Mostrando os reboques que ele soltou. Mas se vocês quiserem, é só pesquisar aí, ó. Luiz Eduardo Gamer, tá. Os baúsão top lá no canal dele lá. Ahn... O que é isso, senhor Gustavo? Tá chovendo, é foda, mano. A saga Victor Rodrigues. Será que ele vai conseguir fazer aquela entrega? Não percam. É... Aí eu não sei, né mano. Se bem que ali... Eu acho que a parte da entrega foi trollagem. William, salve. A cara do Johnny não mega. William, salve. Ahn? A cara do Johnny não mega. Ali tá com um cara que foi trollagem. Ahn... Hmm... William e X de. Salve. Por enquanto não aprendi a fazer opcionais Por isso saiu acima Mas valeu por falar sobre o mod Eu até já joguei com ele Já tem um trecho gravado Já com dois dos reboques Falta só os outros Jonas Souza Lima Você sabe se tem algum mod que deixa o pátio da empresa cheio de caminhões? Não tem Na versão 1.38 não tem nenhum mod desse funcionando Funcionaram até na 1.37 E 1.36 Eu também curto esses mods aí Mas não saiu atualizado ainda não E o bichão tá que pede marcha Você é louco Chegou hein Chegou hein Agora é a hora da verdade Chegamos onde o homem ficou encaiado Foi aqui mesmo Eu lembro que o reboque ficou no meio da lama ali Pronto Vamos parar Fazer aquele minuto de suspense De mistério Mistério contra muitos Vão embora Vão embora Vão embora Vão embora O pobre ou o Camaz No momento é o pobre O Camaz eu não sei O Camaz não vamos ver depois O Camaz quando eu ia jogar tava tudo bugado Segura na mão de Deus e vai E tal né galera Tipo assim né Eu acho que não vai ficar não O que vocês acham aí O que vocês acham Acho que dá até pra me pôr uma segunda Ó Ó Ó Ó Pode ter Vamos pôr uma segunda agora Mano Coloquei uma Ó Ó Segunda reduzida Ó Ó Ó Terceirinha Tá pedindo marcha Vão embora Ó Ó Terceirinha ó Terceira Vão embora Nossa é doido E aí Vitão Pô Vitão Que que rolou lá com o vovão Vitão pesado Ó Vitão Vitão tava tão pesado Que não foi Vitão Poxa Eu tô envergonhando O patrãozinho mesmo E que falta de respeito Não Não É que longe de mim Mano Longe de mim A gente tá envergonhando alguém? Não Já Jamais Jamais Vitor passou aqui Nada O Vitão ficou Galera Gostei dessa parada Gostei desse negócio Vou bolar uma parada No canal top Vou combinar com o Iron E os meninos aqui Depois não vou dar ideia Numa live Mano Pensei uma parada foda Agora Vai ser Meu Deus do céu Maluco Pensei um negócio Muito foda Meu Deus do céu Eu acho que você já imaginou Já Já imaginei Mano Pensei um negócio Muito top Hellboy dos caminhões Acho que eu posso até Né mano Eu posso até Cepar a macheira Que foi aqui que ele ficou Não foi? Foi Então você pode encerrar A gente passou como se não houvesse amanhã Os dois lugares onde ele engarrou Já foi Pode ir embora Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou pegar um tri-train florestal De voltar aqui com esse caminhão E aí? No automático Porque tem um chorão ali no chat da live Não Ele estava no automático Que diferença faz? É Mas esse que era o lugar ruim de passar Né? Eu falo Volvo não é caminhão Os caras termam comigo Caique Vídeos Oi Os balzinhas saem só um eixo Aprendi Sem querer mudar isso Aí futuramente vou tentar Fazer os opcionais Aí sim Galera Acho que né Acho que nós já podemos encerrar Né? Vocês acham? Já Sim Acho que já Né mano Já foi embora Já passamos onde o homem ficou Acabou já Acabou já Faz de novo No tri-train 6x4 Automático Para não ter motivo de reclamar Boa Calma Calma Vamos fazer Agora eu já sei onde é a rota Eu já sei onde é a rota E nós vamos fazer Nós vamos Detalhe Eu vou colocar um motor mais fraco no Bob também Para não falar né Que o motor do Bob E outra né Eu não vou vir no 8x2 né Na verdade O teu motor já é mais fraco que o dele Não Mas eu vou pôr um mais fraco né Porque ainda vai chorar depois Nós vamos vir com o chassi diferente O tri-train de florestal E com o motor mais fraco Traz mod com caminhão casa Nossa mano Ô louco Jean Talvez dá um mês Vou tentar migrar para o blender Volvo não é caminhão Aprovo Mas não é não Volvo não é caminhão Não sei não hein Reza Eu acho que o Camais Passa voando nesse trecho Olha o áudio aí Olha o áudio aí É galera Acho que deu né Já estamos no asfalto E o bichão está como Como que está o Bob Fair look Então Vitão A nova para você aí Te vinguei Mano Ai ai Então foi fora Deixa eu falar Aqui ó Todos aí agora Que estão no Discord Pode mandar um recado Para o Victor Rodrigues Que vai sair no vídeo lá Fiquem à vontade aí Começa aí do primeiro Para baixo aí Vai lá Eu vou fechar o vídeo Ali que estou gravando Quem é o primeiro aí Quem é o primeiro aí Fiquem à vontade aí Demolidou o primeiro Eu o que? Meu Deus Ai 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 Vai Leandro Vai Leandro Vai lá Leandro Vai lá Leandro Eu vim aqui Me solidarizar pelo Victor Que foi totalmente humilhado Passado Mais humilhado Que o Barça hoje Vai lá Não perca o próximo Sou eu hein Vem Victor Vem Victor Vamos ver Quem vai desse negócio Quero é ver Vai lá o Wilton Vai lá o Wilton Desmuta aí Manda um recado Fica com vergonha não Ele tá com medo Ele tá com medo Ô Miranda Você vai dar uma dessa Vai lá Ô Victor Ô Victor Na próxima você consegue Não só fala Seu Victor Na próxima Você pega um caminhão Então peraí Então peraí Ô Victor Na próxima Você pega um caminhão De homem Exato Exato Ai 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 Mais alguém Quer deixar um recadinho Do coração Não mano Não Então fechou Galera o seguinte Eu vou agradecer Que acompanhou a live Muito obrigado mesmo A gente já bateu aí Duas horas de live E 17 minutos de vídeo Deixa eu pausar o vídeo aqui Ô Victor Valeu mano É nóis hein Tamo junto Quando você quiser mano Só me chamar pra direção Que nóis não fica agarrado Em buraco não Valeu Falou Tchau Tchau